E aí A partir da Anec Hedivaldo 50 Reais Pra começar, é uma milhão de três 50 Reais e a Anec Hedivaldo E a Anec Hedivaldo do Santa Doutor de Sauberto e vem perder aqui no Recanto da Vema Este é o canal Sininho do Recanto Canal Sininho do Recanto Curte e compartilhe E aí 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 Não vai ser um robô Olha lá, olha aí que foi bom Olha aí que foi bom, meu filho É junto, né? Vamos lá Fiz o quê do recanto? Errou, errou a bola, tá? Primeira dama Olha Olha Ela não deve acertar Ela não deve acertar É, mas Quarta-feira Seis de janeiro de 2021 E tenha um bom ano pra gente Aí ela vai congelar a campanha Isso, isso Eu tô muito mais nisso Eu tô muito mais nisso Tudo isso, tudo bem Eu tô mais nisso enquanto o Goiânio Eu tava vendo Eu tava tendo contra o Goiânio o tempo todo Tu estava torcendo o Goiânio? Não, o outro Goiânio O Goiânio É, subindo o Goiânio Só torcendo o cinto pra ela Não é mais o Goiânio de novamente pros outros Eu tava torcendo pro outro O Goiânio não era pro outro, né? Aí fica roncado, entendeu? É o repórter É o repórter O que você não deu É o repórter O repórter O repórter O repórter Se ele é capaz de alguém me arrumar, falar que eu dou aqui de pé, não é? Você não vai ficar com o Zé, porque eu nem presto a ter na frente de Zé. Eu não consigo nem sair do Zé, porque eu não consigo. Aí, lá fica todo. Amanhã, esse jogo, esse jogo não me te pede, hein? Não tem rama com a política. Olha isso! E agora eu venho aqui, ó. Aqui, ó! É e isso, ó! Eu vou... Pega, pega! É isso, ó! Não! Pega, 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 pega! Pega, pega! E aí 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 A primeira semana lá no palanço, o governador. É isso mesmo. Eu estou com certeza que é pior para a gente estar bem. Se corre, se é o outro, se corre.